Prevo Autofonia esquece faz horas do dia, liberta o teu coração Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sente o frevo é feliz meu bem Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sente o frevo é feliz meu bem Frevo é doença, meu bem, que a gente passa pra quem Quer se curar de tudo com essa alegria Ele não chama, arrasta, melamela, abraça Empurra, empurra e aos pinotes contagia Ninguém resiste aquilo que leva à loucura Que tira do chão da fissura e joga na multidão Não tenha medo, a explosão de insulia Esquece as horas do dia, liberta o teu coração Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Existe aquilo que leva à loucura Tira do chão da fissura e joga na multidão Não tenha medo, a explosão de insulia Esquece as horas do dia, liberta o teu coração Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Se joga, se joga também Se joga também Se joga também Se joga também Obrigado.